Fala, gente boa! Bem-vindo ao canal do Casal Nascimento. Eu sou a Ana. E eu sou o Júlio. E hoje é dia de rodízio em casa. É de churrascão, hein? Então já deixa o like porque é novidade. Vamos ver se é gostoso. Vamos ver. Oh, beleza. E esse vídeo tá aqui hoje pra vocês é porque tem apoio da Growth Suplemento. E se você quiser comprar suplemento com desconto é só usar o cupom CASALNACIMENTO. E esse rodízio em casa a gente descobriu na churrascaria Estrela dos Pampas. Eu, Ana, já gravamos várias vezes. E com leve prejuízo. Inclusive com Corbute você já gravou lá. Ah, é. Até com Corbute eu gravei lá com os bandejões. Eles dizem que tem mais de um quilo só de churrasco. Cinco tupperware. E esse potinho aqui que deve ser o que, Ana? Farofa. Eu acertei de primeira. Farofinha. Tem que ter, né? Churrascão. Apesar que quando a gente vai na churrascarinha a gente esquece, né? É, nem sempre a gente pega. Nem sempre a gente pega. É sempre bom. Uma farofinha. É bom que agora a gente não vai esquecer. O Júlio passou a faca aqui em cima. É, tá bem inteligente. Será que é a fome? Tá com fome, moço? Só pode. Você almoçou hoje? Arrozinho. Eu tô em jejum, hein? Ó, fumaça. Tá saindo fumaça. Cheiro muito bom. Delícia. E que horas são? Você tá em jejum, mas a galera nem sabe o que hora que é. Agora é sete e meia da noite. Sete e meia da noite. Ah, não. Eu coloquei um pedacinho de bolo, né? Que você fez. Bolinho de cenoura. Não, eu cortei de novo lugar nada a ver. No próximo você acerta. Isso aqui tá com cheiro de carne. Mas não é carne porque... Eu acho que a carne é brilhão. É carne é essa aqui. É. Feijão... Não, feijão não deve ser. Banana? Banana e batata e polenta. Nossa, que delícia. Banana, batata e polenta. Tríplice. Nossa, vem bastante mesmo, hein? Muito bem servido. Eles falam no site que é pra quantas pessoas? Quatro? Três a quatro pessoas. Três a quatro pessoas. Acho que agora você abriu certo. Feijãozinho. Quem tem mania de cheirar a comida? Ai, ai. Coisa linda. E o próximo? E agora, hein? Já foi tudo, pô? Maionese. Ai, eu amo maionese na churrascaria. Carne, carne. A câmera. A câmera pulando. Ninguém tá ficando tonto. Ai, caramba, muita coisa. O Júlio, nada exagerado, pediu dois rodízios. Mas eu tô achando que um daria pra gente. Você não acha? Olhando. Não, não é desafio. É janta só. Carne. Daria só pra ele. Nossa. Ai, coraçãozinho que eu amo. Vamos colocar num prato pra gente ver tudo que vem de carne? Vamos. Picanha. Cortada bem fininha, do jeito que a gente gosta. Olha essa gordurona. Cupinzinho. O pinto é desmanchando, ó. Ai, que delícia. Eu acho que é fraldinha. O que você acha? Fraldinha, né? Também acho que é. Mais fraldinha. Aí mais picanha. Ai, não. É fraldinha ainda. Mais picanha. Esse aqui é de porco. O que será que é? Mais carne bovina. Ó, mais picanha. Vem bastante picanha, hein? Essa é picanha? Essa aqui é, ó. A gordurinha. Aí tem franguinho, pra quem gosta de frango. Bastante linguiça. Ai, ó. Linguiça apimentada e linguiça normal. Costela de porco. Nossa, é muita carne, hein? Mais um pedacinho de carne de porco. Essa aqui eu não sei o que é. Vão ter algumas que a gente não vai saber, né? O nome. Aí vem um pedaço de queijo e gin. Muito coração. Eu amo coração, vocês sabem. Já posso provar um coração? Eu nem vou comer coração. Eba! Esse prato é o seu, né? O dia que eu comei tudo isso aqui de carne, nossa senhora. Deixa eu provar o coração. Hum, hum, hum. Hum, hum. Perfeito. Bora, Lanham. Montar esse pratão. Ó, já dá pra perceber que o meu prato é menor que o dele. Mas vai comer igual. Todo mundo sabe. Eu vou começar pela maionese, que é tipo, um dos meus itens favoritos de churrascaria. Batatinha frita. Hum, ainda tô colocando arroz ainda. Uma baraninha. Então, enquanto ele tá colocando arroz, eu já vou vir pra carne. Assim não tem erro. Não pode mais, é melhor assim. Quer que eu pôr arroz pra você? Não, obrigada. Pode ir colocando o seu. Eu tô colocando arrumadinho no prato. Ó, a faca cortando o cupim aqui. Você vai dar lugar pra faca? Cantinho da farofa. É, vou pôr um cantinho aqui pra farofa. Ah, achei que era um lugar pra gente ir lá comer farofa. Será que existe? Cantinho da farofa. Tá bonito esse seu prato, hein? É, vai pensando. É o rei do bandejão. Então, você não vai querer o coração, não? Coração. No meu prato não cabe arroz e feijão. Ah, eu, tem que ter colocado antes igual eu. Depois é os cargos. Melhor dizer. Depois são as proteínas. Tem na minha primeira aqui, ó. Não tem nem gordura, né? Porque... É, agora eu bagunciei aqui. Agora? É, agora eu bagunciei aqui pra cá. Não, tá? 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 Que isso, moço? Ainda nem gritou fome, já tá comendo, eu ainda tô me servindo. Eu sei o que você vai devagar. Fome é essa. Eu já coloquei o meu prato e o Júlio continua se servindo. Ah, mas eu despeguei um pouco. Você pegou queijo? Não, não quero. Pode comer o queijo. Vou cortar. Peguei tudo o que eu queria, já. E olha o tanto de carne que sobrou. E, ó, deixa eu mostrar o meu prato de perto pra vocês. Olha aqui. Tem muita carne, tá vendo? Tá caprichado. Eu acho que eu vou pegando conforme esvaziando, que é melhor. O que você acha? Você acha que realmente serve três pessoas? No mínimo. É, eu achei que veio bastante comida. Bastante comida, bastante carne, bastante tudo. No mínimo, três pessoas, né? Só levanta... Levanta seu pratinho, por favor, pra gente ver. Se tá servindo nós dois... Serve dez. É, facilmente. Só que não tá acompanhando as carnes, gente. Ainda vai ter mais carne. Olha a giradinha dele. Virou um bandejão. Fome! Ai, eu vou começar pela picanha. Não tem jeito. Já provei um pouco da poentinha, tá muito gostoso. A picanha tá bem gordinha, do jeito que a gente gosta. E o que eu acho mais legal, assim, lá do Estranho dos Pampas também, até quando a gente vai lá, é que o corte é bem fininho. Uma coisa que a gente não falou até agora, qual que é o preço desse rodízio em casa com esse monte de comida? R$225,00 e serve de três a quatro pessoas, gente. Não tá caro. Pela quantidade de carne que vem, eu achei barato. Sabe por quê? Eu peço marmita, às vezes, no lugar pra gente, vem um pedaço de bife e arroz, ó. E é R$75,00. Só marmita. Quatro pessoas dá R$65,00 cada. Eu acho super válido. No dia que você não tá afim de cozinhar, vai lá. Ou então chega a visita na sua casa, tipo, você não tá preparado. Nossa, isso aqui é perfeito. Vai lá, eu vou fazer um churrasquinho pra gente. A visita fica esperando, de repente, chega o iFood com churrascão. Eu tô comendo uns carbo aqui antes pra ter espaço pra cortar as carnes. Eu já provei o arroz e o feijão e também tá muito saboroso, né? Tá muito saboroso, a batatinha também, viu? Não murchou. Não, mas você que é, tipo, o Júlio é apaixonado por feijão. Comida pro Júlio tem que ser feijão, né, Júlio? Claro. Esse daí tá excelente. Molhadinho. Legítimo feijão. Caseiro. Porque essa semana eu fiz um e ficou sem caldo, meu feijão. Não ficou nem percebido. Ficou bom mesmo jeito. Eu decidi colocar a farofa. Tô admirada. Só com os carbo aqui já me ganhou. Nem comi carne ainda, gente. Não, e assim, parece que a gente tá comendo na churrascaria. Tá, tipo, tão gostoso quanto é lá na churrascaria. Que, inclusive, eles estão com promoção esse mês. É, essa promoção tá saindo R$89,90, gente. Em um churrascão de qualidade. Por pessoa. Aí, o que você prefere? Tipo, você prefere ir na churrascaria, fazer um date na churrascaria? A gente tá muito numa vibe de comer em casa, né? Quando, tipo, a gente não vai pra gravação. Ah, é, né? Já sai pra gravar. Como a gente sai muito pra fazer gravação, os dias que a gente não grava, dificilmente você vai ver a gente comendo em algum restaurante se a gente não estiver gravando. Hoje em dia. A gente tá, tipo, em casa. A gente já tá trabalhando. A gente já pede a comida aqui também. Fica mais tranquilo. Já assiste o filme. Hum, o que é esse cupim? Olha só esse cupimzinho. Ele tá perfeito. Esse grandão é... Eu acho que é fraldinha. Prova o cupim. A gente já pegado o cupim. O que é isso? Ah, espiante. Extremamente macio. Eu tô achando que no delivery o cupim ganhou até do... Da picanha. E a gente tá jantando aqui numa boa e eu quero saber também o que vocês estão jantando aí em casa? Assistindo o Casal Nascimento. Ou almoçando, né? É, e o que vocês querem ver a gente comendo também, né? Os próximos vídeos. Se tem algum restaurante que vocês querem que a gente vá, comenta aí que a gente vai. E a gente... Estamos aqui pra atender vocês. Sem nenhum esforço, né? Sem esforço. Depende. Bom, acho que já saiu o vídeo aqui de eu comendo o pior avaliado que vocês mandaram no TikTok pra eu comer o pior avaliado. Cara, eu nunca vou comer uma comida tão ruim com a minha comida do pior avaliado. O Júlio... Como é possível, né? E tipo, o Júlio nem provou. Eu achei muita sacanagem. Vai ter que fazer você provando agora. Não, esse é seu quadro de desafios. Você tem que engarar... Que desafio é comer um quilo daquela comida que eu comi ontem. Da mesma forma que eu não te passo pra comer três quilos de coxinha, você não vai precisar pra nem comer o pior avaliado, né? Cada um com as suas funções. Aquela bigo alerta. Se tiver com a avaliação ruim, melhor não pedir. É só quatro pontos no momento. Uhum, quatro pontos no momento. Mas tinha pouquíssimo assim, pô. Tava tudo reclamando mesmo, a galera. Tinha até reclame aqui. O que não se compara com o que a gente tá comendo aqui hoje. Trela dos Pampas, tipo, perfeito, maravilhoso. Nossa senhora. Dá vontade de, tipo, pedir todo dia. Ai, eu tenho isso também. Quando a comida é boa, eu tenho vontade de, tipo, sabe, todo dia ficar pedindo. Daquele mesmo lugar. Até um almoço de domingo. Qualquer dia é dia. Pô. Na minha mãe, que são menos pessoas, eu acho que dois combos desse daria. Dois? É, tipo, contando que eu e você vamos comer também. Porque aí dariam sete pessoas. E na minha, então, também. Porque tem uma, duas, três. Agora eu tô comendo coraçãozinho. Hummm. Coração tá bem pungadinho. Comenta aí se você é do time que come coração ou do time que não come coração na churrascaria. O que que você come que eu não como na churrascaria? Cordeiro. Linguiça apimentada. É. Cordeiro também eu não como. Não, coração não acho ruim não. Eu só não acho bom. Entendi. Tem que achar bom, né? Pra comer, eu acho. Mas você não acha bom porque não sabe a churrasca, hein? Não, ruim eu não acho. É só uma coisa que eu tô comendo um, sei lá. Nada de gostoso. Confesso que já estou tanto satisfeita. Vou pegar mais um pouquinho de maionese. Você passa pra mim? É outra coisa que eu também não como, a polenta. Como é que é isso? Vocês gostam de polenta? Eu não gosto de polenta. Nem a polenta assim, frita, nem aquela polenta mole, sabe? O engraçado é que não tem nenhum gosto forte, assim. Gosto bem neutro, de boa. Você não gosta da textura? Por quê? A polenta? Não sei. Nunca, na verdade, depois de adulto, eu nunca comi. Eu parei de, tipo... Eu não comi, na verdade, por conta da cantina da escola, sabe? Eu não sei, tipo, quando vocês estudavam, se tinha na escola polenta com carne moída. Hum! Então, e aí o cheiro era muito forte de polenta com carne moída. Então, aquilo já me dava, tipo, uma injeção. Então, eu nunca nem comi, nunca nem provei. Eu já provei em casa, que a minha mãe fez, e aí eu não gostei do gosto. Mas só da polenta mole, a polenta frita. Aí, eu já nunca nem quis provar. Pode ser que eu prove e goste, mas eu tenho aquele receio de que não. Ah, deu. Mas sempre tem, né, alguma coisa que só com cheiros a gente não quer provar. Você tem alguma coisa assim? Não. Eu provei tudo. Você é anormal. Não, tipo, porque eu tô na dúvida de sabor. Não tem, eu já sei, né? Você tem dúvida. É, tipo, eu não sei se eu gosto. Mas aí eu não tenho vontade de provar. Linguicinha tá boa. Muito, muito bom. Ideias genial eles tiveram de... Vocês já viram? Rodízio de churrasco em casa. Eu nunca vi. Depois vamos procurar no Delivery pra ver se existe esse mesmo. É, de outros lugares, né? Eu nunca vi também. A gente achou no Delivery e falou, não, é... Já comeu lá, é bom, vamos pedir. Ó, já tô cheia. Quer dizer, já tô satisfeita. Eu começo a dançar, mudei de personalidade. Eu começo o vídeo e meio... E vou ficando mais feliz conforme eu vou ficando... Hum... Fraldinha da boa. Parou? Parei já. E esse aqui, Ana? Costela, eu não provei. Bom? Quer provar? Não, obrigada. Tô bem desfeita mesmo. Qual foi o item favorito pra você? Picanha. E da comida? Picanha foi sensacional. Pô, é difícil, né? Fala tudo muito bom. Hum, hum, hum. O que você achou melhor da comida? Da comida eu gostei muito do feijão e da maionese. Pra mim, perfeito. E a carne, pra mim, o cupim, tipo, tá sem igual. Bem macio mesmo. Gostei mais do cupim do que da... Tipo, a picanha tá muito boa. Faldinha tá muito boa. E tudo tá muito bom. Mas o que destacou pra mim... Esse aqui é o cupim. Feliz? E esse foi o churrascão de hoje. Espero que vocês tenham gostado. É isso aí. Tem mais vários vídeos aqui pra vocês maratonarem. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!